Pop Music, é Lucas Raim Eu medo ser claro Por amor, eu faço minha loucura se você quiser E sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, que trago a minha vida toda em tua vida Eu abro as mãos, abro todas as portas do meu coração Enfrento vindo a volta por qualquer parada Eu ponho a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos, ó, toca meu corpo Amo você, eu amo você Você nega a boneca nesse meu coração Eu amo você Tô de copia, me entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Eu ponho a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos, ó, toca meu corpo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você nega a boneca nesse meu coração Eu amo você Eu tô de copia, me entregue em suas mãos Eu tô de copia, me entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Você nega a boneca nesse meu coração Eu amo você Eu tô de copia, me entregue em suas mãos Eu tô de copia, me entregue em suas mãos Eu quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim É tanto amor que esqueça até de mim Joguei, quase caí e nesse abismo me feri Por que, baby, você que quis? Ainda é tempo pra rever aquele nosso amor, por que? Não sei, baby, viver sem você Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não me esqueça Por que você não deixou eu ficar do seu lado? Por que, por que? Por que você me deixa indefesa e jogado? Por que, por que? Viu, baby, viver, viver Lucas, ai Sanfona do povo Vai tocar o coração Sanfona do povo Ai, baby Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não me esqueça Vem, vem Vem, vem Por que você não deixou eu ficar do seu lado? Por que, por que? Por que você me deixa indefesa e jogado? Ai, toca, viu? Ai, é bom Por que, por que, por que? Por que, por que? Vem, vem Viu, vem, nos pega, Lucas, vai ao vivo Sanfona do povo Sanfona do povo Devem entrar pro líder 16.1 Vem, vem Vem, vai tocar o coração Vem Sanfona do povo Vem, vem Vem, vem Vem O homem é esse aplauso O homem é forte O homem é forte do povo É forte Aqui é Top Music É sim Meio americanizado, né? Top Music, americanizado Tu sabia que no programa aqui tá cheio de doido Cheio doido? É um doido aí atrás Começando comigo Doido Isso aqui também Como é o nome desse camarada aqui Aqui é É minha banda Olha, olha, olha E aí, camarada, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Como é que tá a luta? Rapaz, estamos aí tocando de pouquinho em pouquinho com essa Covid, né? É Mas se quiser vai passar Pelo peso de nós dois a pandemia não tá muito ruim não, né? Pra mim não tá não Só em casa Só em casa Só em casa e comendo, né? Na Netflix Netflix Com os contatinhos Pronto E assistir TV Metrópole e Sanfona do povo Claro, tem que assistir, né? Mas você é bom de palco Você é bom demais Eu acho que teu cachê tá acima de dois mil reais, tá? Ah, se for Assicense, né? Assicense Ai, 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 meu sonho Um dia Mas tu passa logo o telefone aí de contato Alguém quiser contratar você Passa aqui, Viver Pra ali, ó Passa aqui, bebê Passa aí, bebê É o homem que manda aqui, é? Pronto Esse aqui é o... O nome do homem é invocado Viver Viver dos teclados Acertou, acertou Acertei? Acertou Tu já teve alguma vez aqui no programa, não já? Já Já, eu lembro de você Gravar lá no Espaço Verde, foi? Exatamente Pronto Olha pra aquele homem lindo ali, ó Careca o meu amigo Dardan E dá o telefone Show de bola Cláudio Pra quem quiser chamar a gente, né? Nosso contato é 98202 8014 98202 8014 Pronto Tem alguma agenda aí pra esse final de semana? Pra hoje? Não, por enquanto Não pode nem dizer, né? É Não pode nem falar Mas ele tem uma coisa assim dentro de casa, pra 4, 5 pessoas, né? E estamos aqui pra... Porque é um prazer tocar, não pode ficar parado, né? Exato Pronto Estamos aqui pra isso, né? Pra quem quiser chamar a gente aí pra tocar Estamos com a agenda aberta Estamos por aqui Vocês são muito bons Sempre seja bem-vindo aqui no programa Sanfona do Povo É isso aí Gostei demais da pegada Agora tem mais uma pra gente, pra gente finalizar? É, Cláudio, eu quero só passar aqui o meu Instagram, pode ser? Passe, meu amigo, fique à vontade Instagram e Facebook Viuber dos Teclados Tudo junto aí O nome do grupo é Top Music É isso aí, Top Music Americanizado cantando música brasileira É, isso aí Vocês tocam com o pé de serra? Será que dá pra sair? Faz? Um diz que faz, o outro diz que não Não vamos passar vergonha aqui, não, né? Toca o que você tiver segurança O que é que vem aí? Vai Vamos fazer aqui um piseiro, pode ser? Pode ser um piseiro, bora Pronto Obrigado aí por vocês, a presença de vocês Eu queria só mandar um alôzinho rapidinho Vote sempre Obrigado ao Top Music Pode ser, dá um alô Pode ser, dá um alô Você que manda uma alô Você que manda a nossa shibata Especialmente Pro Caetano K, lá no Corno da Esperança Pro Lojão do Polo, meu parceiro Alex Brasil Tamo junto e misturado, tá bom? O pessoal da turma do grupo Primos excluídos, também tamo junto Um beijo no coração E se cuide, viu galera? Use máscara, viu? Olha o que já na mão, viu? O homem não é cantor, não O homem é locutor Ai, quem dera, bebê Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar O favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdido o tempo, não tô recusando O problema O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem usar o gordinho, bebê É Lucas, vai vir nos teclados 12 minutos que eu vi São fulano, amor Vê metrópole 16.1 Silva, bebê Dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Entenda pelo amor de Deus, mulher Só tô perdido o tempo, não tô recusando E o problema vai O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Obrigado, meu amigo Sanfona do Povo Sanfona do Povo Sanfona do Povo Aliás, tem a data, o dia do Fusca, né? O Fusca tem 70 anos O carro mais vendido do Brasil 23 anos ininterruptamente O carro mais vendido do Brasil Tem uma matéria aí com a Claudícia Que é a presidente do clube do Fusca O Fortal Vai vir top, vai vir show Muito bom Meu primeiro carro comprado fiado Foi um Fusca, 76 O meu também Era Fuscão na época Fuscão 1300 Ainda tinha um detalhe Veja como a juventude de hoje, né? É muito mais do que a de ontem Muito mais do que Olha o que eu vou te dizer Eu tinha um Fusca em São Paulo, tá? Que eu pagava pro dono do Fusca Pra ele tomar uma E pegava o Fusca E saia dirigindo em São Paulo Ah, esperto Imagina aí É a paixão pelo Fusca, né? É, mas hoje a gente tem um pouco mais de responsabilidade Porque o Pataquito Tá show na carreata Você vai conferir, viu? Pronto, vamos conferir Vamos deixar de conversa Vamos conferir agora? Bora E Sanfona do Povo É o programa certo Todo sábado às 14 horas Aqui na TV Metrópole Canal 16.1 Conto com vocês, hein? Roda! Olá, Cláudio e amigo Que satisfação mais uma vez Fazer parte do programa Sanfona do Povo Aqui na TV Metrópole Canal 16.1 O nosso programa de hoje É bem diferente Não deixa de ser cultura Porque Fusca Não tem idade O Clube do Fusca Marcou o primeiro encontro Comemorando o Dia Nacional do Fusca Dia 20 de Janeiro E aqui, da Osto Soares Com destino a Pindoretama Nós vamos mostrar o que tem de beleza No Fusca O veículo mais vendido no Brasil Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Do programa Sanfona do Povo Aqui na TV Metrópole Canal 16.1 Nós vamos conhecer um pouco mais Do Fusca Nessa nossa caminhada até Pindoretama Música 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 Dessa família Que é a família do Fusca Vem comigo Porque daqui pra Pindoretama Tem história Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Olha, fazendo parte da segurança desse primeiro passeio, primeira carreata de Fusca, comemorando o Dia Nacional do Fusca, nós paramos aqui no posto policial rodoviário estadual. Estou aqui com o sargento Matos. O Fusca foi um dos carros mais vendidos no Brasil, sargento. E como a Polícia Militar do Estado do Ceará sempre mantendo a segurança, são poucos acidentes que a gente vê de Fusca pelo excesso de responsabilidade, vamos dizer assim, dessa galera mais velha. Com certeza, com certeza. O pessoal mais antigo aí tem mais prudência, mais respeito na estrada. E por isso, em virtude disso aí, a gente vê poucos acidentes, né, com veículos mais antigos. Tá aí, você tá vendo que a responsabilidade, ela vem de ontem, o hoje e o amanhã. Você é jovem que quer entrar na nossa família do Fusca, vem se juntar ao Fortal Fusca Clube. Primeiro passeio de Fusca, comemorando 20 de janeiro, o Dia Nacional do Fusca. Oi, César, eu não tenho camaro amarelo, nem eu. Eu não tenho dó de rã, nem eu. Eu tenho Fusca, mas é velho, é velho, mas tá pago. Não tenho dó de rã, mulher não me rodeia, só porque eu ando de Fusquinha, velho, meia, meia. Não sou um cara belo e vivo sem dinheiro, não tenho camaro amarelo, tô sempre sorteiro. E nem o lê, 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 eu consigo fazer, sabe por quê? De Fusca, velho, não tem... 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 Não mil de residência, não faço tchulhentear, porque no Fusca, velho, ninguém quer andar. E nem o lê, 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 eu consigo fazer, sabe por quê? De Fusca, velho, não tem... De Fusca, velho, não tem... Eu vou em busca de um amor, eu vou até, eu vou em busca. Aonde tem amor, eu vou. Eu vou até, eu vou em busca. Eu tô na sede, eu tô na busca. Eu tô na sede, eu vou em busca. Eu tô afim de um grande amor. Eu não sou dono do tempo, não sou dono da verdade. Eu quero viver agora, é só dar felicidade. Eu quero um amor do tempo, não quero ficar de fora. Eu não vou mais sentir saudade, nem chegar fora de hora. Eu vou até, eu vou em busca. Eu vou em busca de um amor, eu vou até, eu vou em busca. Aonde tem amor, eu vou. Eu vou até, eu vou em busca. Eu tô na sede, eu tô na busca. Eu vou até, eu vou em busca. Eu tô afim de um grande amor. Eu vou em busca de um amor, eu vou até, eu vou em busca. Aonde tem amor, eu vou. Eu vou até, eu vou em busca. Eu tô na sede, eu vou em busca. Onde nós temos os nossos componentes aqui, ó. Chegando na cidade. Todo mundo de boa. Graças a Deus, foi tudo em ordem. Agradecer mais uma vez a Polícia Militar do Estado do Ceará, que deu uma cobertura legal pra gente. E os nossos fuscas estão chegando aqui na antiga baixinha. É, era assim que era chamado o Pindoretama. Vamos ser recepcionados lá em frente à matriz, pelo Padre Júnior. Onde de lá teremos um café e seguimos para o Batoque. Chegando aqui na cidade de Pindoretama, a nossa carreata, ó. Afinal de contas, o nosso encontro é um encontro de carros antigos, né. Onde nós temos aí milhares de veículos como Passat, como Opala, enfim. A nossa caravana chegando aqui na cidade de Pindoretama. A cidade de Pindoretama foi a cidade escolhida pelo Clube do Fusca pra fazer a primeira carreata do ano. E a antiga baixinha, como era conhecido, foi essa simpatia de recepção que tivemos hoje, nesse domingo do dia 24, onde comemoramos o dia 20 de janeiro, Dia Nacional do Fusca. E se fala de cultura, que é o objetivo principal do programa Sanfona do Povo, vamos começar pela cultura. Professor Ricardo Costa, que satisfação. Muito obrigado pela recepção. Você foi a pessoa que intermediou esse papo entre a sua pessoa e o nosso prefeito Dedé eleito. O Dedé é soldado, como é conhecido aqui na comunidade eleito e tem mudanças na cidade pra ficar mais temperada. Jônes, em primeiro lugar eu quero agradecer aqui a sua presença, né, o convite de estar aqui com vocês no programa Sanfona do Povo. Sintam-se acolhidos. Esse é o primeiro de muitos momentos, eu tenho certeza, que nós vamos estar realizando no nosso município. O Fusca que com certeza é cultura. Quem nunca teve vontade de possuir um Fusca? Ou, muitas pessoas no Brasil inteiro, o seu primeiro meio de transporte automotivo foi o Fusca. Então, sinta-se acolhido. É um prazer muito grande estar aqui com você nesse momento. Nós que fazemos o Fusca de Fortaleza, que agradecemos a recepção aqui no cartão postal da cidade de Pindoretama, que com certeza vem uma pintada diferente aí pra ficar tudo do seu tipo, da sua cara aqui na Pindoretama, depois de eleito Soldado Dedé, Dedé Soldado como é conhecido aqui em Pindoretama. Satisfação, senhor prefeito. Johnny, bom dia. Eu queria agradecer a você, queria agradecer primeiramente a Deus por estar nesse momento, né, e compartilhando com esse momento tão lindo, que é você ver vários Fusca, né, os carros antigos que saíram da moda, que é o Fusca. e dizer pra vocês que a Pindoretama vai com certeza acolher esse evento. Hoje eu estou um pouco triste, né, porque hoje nós estamos na igreja onde nós temos a praça principal do nosso município, e hoje se encontra nessa situação. Mas eu tenho certeza que o próximo evento, essa praça estará diferente, eu não tenho dúvida disso, né, que nós estamos fazendo o melhor pra nossa população. e eu tenho certeza que logo, logo, essa praça vai ter uma cara diferente. Queria também agradecer o povo de Pindoretama e pedir paciência, que tenha paciência com esse novo governo, que nós pegamos a cidade na situação que se encontra hoje, mas nós já fizemos algumas mudanças, principalmente na área da saúde, onde hoje nós temos uma saúde diferente do nosso município, Johnny. Isso é muito bom e eu acredito que a população de Pindoretama acredita muito nas suas propostas de campanha e nós vamos ter mudanças. E falar em mudanças, a mudança da saída do Fusca no passado pra hoje, tá, sempre temos uma historinha pra contar de Fusca, né, o prefeito também tem uma historinha pra contar pra você de Fusca. Sim, o Fusca do nosso município, aqui nós temos pessoas, como o nosso secretário de Cultura acabou de falar, o Ricardo, nós temos pessoas do nosso município que são adeptas ao Fusca, né, nós temos aqui o menino do Chico do Olívio que sempre teve Fusca. O Padre Júnior. O Padre Júnior que hoje é um dos cabeças desse movimento do Fusca, né, e a gente fica muito grato com essas pessoas que ainda azelam por esse transporte que é tão utilizado no nosso município, principalmente na área do interior. E é nesse clima que nós vamos agora partir pra um cafezinho de recepção aqui pelo Padre Júnior, prefeito da cidade, o Ricardo Costa, aqui na cidade de Pindoretama. Fusca é o seu transporte de ontem, de hoje e de amanhã. Bastidores do Forró. Gente, cansei, você viu que matéria fantástica, né, recepção em Pindoretama. A sequência dessa matéria comemora no dia 20 de janeiro, dia nacional do Fusca, você vai acompanhar na próxima edição. Até lá, hein? Beijo! Zezinho Velperson. Arrocha no programa Sanfona do Povo. Sanfona do Povo. Arrocha no programa Sanfona do Povo. Enquanto fala, eu vai tocando, vai gemendo, vou dançando, vou dizendo, eu sofri pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, nossa mão vai aumentando e pra que coisa mais velha. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Teu, todo teu, minha, toda minha, danço. Essa noite, ei, 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 quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida sim, sim, eu te procurei Nanananana, hoje, essa noite, ei, 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 ei. Que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Vem cá menininha Vem cá pequenininha Eu não quero chorar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Eu só quero te amar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Eu só quero te amar Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade Manda longe assim Mas quando a gente se vê Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade Manda longe assim Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha Eu só quero te amar Show de bola Obrigado, meu amigo Rapaz, o homem é bom O homem é espetacular Obrigado Cuida Meu querido Zezinho Eu falei certo aí Welpesson Welpesson Só tem artista internacional Hoje aqui no programa Sanfona do Povo Meu amigo, você é de onde? Olha Eu moro em Maracanau Oh, terra boa, né? É boba E mulher bonita e forró Com certeza Mas minha cidade Na realidade Minha cidade é São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante Está a cidade bem pertinho Aqui na nossa calcaia, né? Isso Você conhece aquele camarada ali? Tony Divulgação É o homem que divulga nós Obrigado, Tony Pela sua presença mais uma vez Seja bem-vindo E traga grandes artistas Aqui no programa Sanfona do Povo Seja bem-vindo Meu amigo Zezinho Sim Me falaram aqui nos meus ouvidos Você é bom Aqui só toca forró Mas falaram aqui nos meus ouvidos Que você canta música internacional A gente canta, sim Canta internacional Uma música boa pra gente Mas antes de tocar Vamos já estar preparados Já metendo o dedo ali Mas antes de preparar Dá o telefone De contato Como é que você quer vir pra televisão E não dá o telefone? Não é? Como é que você vai ser contratado Passar essa pandemia? Agora na pandemia Nós dois não estamos bem não, né? Aliás, você, né? Eu estou bem, né? O bucho Está vendo aí? É a natureza das cores Das coisas É, você diz, é Sim, tem o telefone Olha Fala comigo no Zap Me segue lá também no Instagram Instagram Arroba Zezinho Elbson Nós estamos lá Curte a gente, tá bom? Beleza? E o nosso telefone pra contato É 97951672 Fala comigo no Zap E a gente vai lá fazer aquela festa maravilhosa A gente toca de tudo Desde a Jovem Guarda Repita, repita, repita Repita o telefone bem devagarzinho Repetindo 97951672 Fala com Zezinho Elbson Agora com certeza Agora com certeza você vai ganhar contrato Todo mundo entendeu Qual é a música que você escolheu pra gente aí? A música internacional Você não me peça pra dar uma sugestão Porque eu lhe pego, viu? Você não vai tocar um Pink Floyd aí, vai? Não, não, não Não, né? O que vai? Um Pink Floyd, hein? Aí tá aqui, rapaz Românticos Forró das Antigas Vou fazer só no piano nenhum aqui, né? Vai lá Pra encerrar Nossa apresentação Obrigado, Zezinho Eu que agradeço Zezinho Weberson Vou trazer você mais vezes A sua pegada aqui é muito boa Tá bom? Pronto, beleza Com vocês Zezinho Weberson No programa Sanfona do Povo Internacional Eu quero só mandar um grande abraço aí Pra toda essa gente maravilhosa Que curte Zezinho Elbson Curte nossas canções Me segue lá no Instagram Gente, a todos Um grande abraço Beijo no coração de vocês Valeu Falou, tá falido Bora Sanfona do Povo O homem é bom O homem é bom, tá 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 bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O homem é bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O homem é bom, tá bom O homem é bom, tá bom, tá bom, tá bom Rubinho O homem é bom o noite Quilômetro 13 Uma equipe pronta para lhe atender Apoio Freitas Atacadista Distribuidor em todo o Brasil Do Salmo e do Flamengo E Batatas Free Top Ligue 859-9985-2122 Globo Terra Nordeste Transporte